Tô aqui na minha lanchonete E como pode ver já tem logo dinheiro aqui pra eu pegar Já tá indo muito bem já Eu tinha gravado um outro vídeo já Mostrando essa lanchonete uma outra vez Só que... Ahn... Tô mostrando ela de novo, né? E como pode ver Eu já vou logo comprando essa área aqui Porque eu já tenho bastante dinheiro já Então eu já comprei essa área Já vou pegar aqui o milkshake Já vou entregar já Vou pegar mais hambúrguer e vou colocar aqui Pronto Já vou pegar o dinheiro já E já rendeu bastante já Deixa eu pegar o dinheiro daqui também Já vou entregar já Calma aí, deixa eu esperar ali Eu receber a caixa Calma aí, deixa eu receber Uau, não posso pegar a caixa Ah, consegui Agora ele vai trabalhar isso e conseguir o dinheiro Vou pegar aqui O pessoal tá Tá amando Até tá aparecendo Emote de coração Isso É porque aqui é tudo de boa qualidade Já comprei mais uma área Que já é mais uma mesa já E vou comprar aqui também Olha, dá exatamente certinho pra cá Ainda sobrou 304 De dinheiro É uma pena que não é muito Mas já é o suficiente Ainda Deixa eu pegar aqui o dinheiro Será que... Ah, ainda não dá pra ocupar essa área Receber aqui o dinheiro Acho que eu vou agraçar com tudo que eu tenho Calma aí, deixa eu receber Eu vou receber agora Ah, ainda falta mais um Que vai ser entregue agora Quer ver? Quer ver? Já tô aqui pra receber o dinheiro Aí, recebi Eu acho que já posso agora Calma aí Deixa eu ver aqui Só faltou 2 Agora dá Comprei Ando muito bem Deixa o like e se inscreve no canal Peguei mais dinheiro aqui Eu tô quase voltando a mil de novo Vou chegar a mil agora Cheguei a mil Agora Com todo esse dinheiro aqui Eu acho que já posso comprar mais um funcionário, né? Não, mas eu aumentei o dinheiro que eu recebo, né? Mas, enfim Vou pegar mais dinheiro aqui Mais aqui Muito bem Vou pegar mais aqui Aqui Se roubou aqui, infelizmente Ele precisava carregar Mas, pra isso tem que assistir um comercial E eu não vou me preocupar com isso agora Eu perdi todo o meu dinheiro Eu sei que ele é vir aqui em cima Saber? Fazer o que, não? Eu vou gastar tudo que eu tenho aqui Deixa eu pegar mais dinheiro aqui Aqui E aqui Eu vou entregar já Vou jogar o papel aqui no lixo E Pra finalizar Só que aconteceu? Pra finalizar Eu vou entregar aqui os hambúrgueres E vou receber 464 Foi muito bem E é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Não foi muito grande, né? Mas Deu pra mostrar a minha pizzaria Como pode ver É o primeiro dia que eu deixei a tela Com o meu rosto mesmo E foi esse o vídeo Até o próximo dia Deixa o like E se inscreve no canal Eve só E para o próximo dia Obrigado.